O mais importante que nós podemos falar é sobre a oração. A Rádio Paz e Luz, eu quero abençoar a todos vocês que estão vindo, graças a Deus. 24 horas no ar, com a programação abençoada de meia e meia hora, uma pregação abençoada para você. Qualquer hora do dia e da noite, pode ligar que a Rádio Paz e Luz tem uma mensagem de libertação, de calma para o seu coração. Vamos falar agora sobre o poder da oração e sobre o fator acumulativo da oração. Você já parou para perceber que a maioria das pessoas que oram por saúde, só oram depois de perdê-la? Que a maioria das pessoas que oram pela família, só oram quando tem algum perigo ou elas estão perdendo. Só oram pelo esposo quando o esposo está dando problema. Eu nunca vi ninguém dizer, pastor, ora pelo meu esposo, porque o meu esposo está uma benção. Deveríamos orar antes de qualquer coisa acontecer, para que não acontecesse. Ou seja, orar pela saúde, para não perdê-la. Senhor, abençoa minha saúde, abençoa meu corpo, abençoa minha carne. Abençoa minha saúde, Senhor. Física, mental e espiritual. Isso você em plena saúde. Deus, abençoa meu casamento. Ilumina o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos. Isso sem ter nenhum perigo à vista. Deveríamos nos prevenir na oração, antes de acontecer qualquer coisa. E alguns, na verdade, oram só depois que as coisas acontecem. Depois de tentá-la resolver, através de diversas coisas, macumba, magia, briga. É que se ora ao Senhor. Então, essa observação que eu faço agora na rádio, é que nós devemos orar antecipadamente. Existe poder na oração. E esse poder da oração, é um poder acumulativo. Ou seja, ele se acumula. Você pode orar hoje, e amanhã, e depois de amanhã, e lá no céu vai estar as três doses acumuladas. Você pode passar a vida toda orando pelo seu esposo, mesmo sem seu esposo ter nenhum problema com você ou com alguém. Você pode orar pelos filhos, como Jó fazia, antes dos filhos pecar, ou de ele saber de algum erro, de alguma coisa. Ele antecipava o sacrifício e a oração para livrar os filhos do mal. Você pode fazer isto também. Está saudável? Está forte? Ora pela saúde. Pastor, mas a gente só ora pela saúde quando estiver ruim. Não! Deus, muito obrigado pela saúde. Faz com que ela continue assim. Você pode, inclusive, abençoar o seu corpo, os seus órgãos específicos. Abençoado seja o meu bucho, minhas tripas, abençoado seja o meu cangote, cangote é pescoço. Abençoado seja minhas ureias, meus ouvidos. Pode abençoar sim. Vamos alimentar a cultura de orar antes do mal acontecer para que não aconteça. Seria como um remédio preventivo para nos livrar do mal. Na própria oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, ele diz, Senhor, livra-nos do mal. Isso mesmo sem ter nenhum mal à vista. Você pode pedir proteção a Deus, mesmo antes de alguém oferecer risco ou perigo para você. Você pode pedir proteção a Deus, sem risco, para que quando o risco, porventura, começar a aparecer, ele já é anulado pelo poder da oração. Ore pelos seus filhos, pela adolescência deles. Mas, pastor, meus filhos são pequenos. Mas você já pode orar até pelo casamento, pelos netos. Pastor, a Bíblia diz, lançai sobre Deus toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, como é que nós lançamos diante de Deus? Lançamos orando a Ele e pedindo a Ele uma bênção. Vai construir uma casa? Então, você já começa a abençoar o terreno. Chega e fala com o terreno. Eu abençoo você, terreno, em nome de Jesus. Eu vou construir uma grande casa, bonita, aqui em cima de você. Você vai ficar bacana. Tá bom, terreno? Abençoado seja. E quando começa a obra, você já abençoa a casa que já está fazendo. Então, procure antecipar-se em oração aos fatos. As coisas do dia a dia. Sempre pensando positivamente. Nós não oramos pensando no mal. Nem com medo do mal, porque isso atrai mal. Mas nós oramos nos prevenindo dele e abençoando antecipadamente qualquer vinda do futuro para nós. Qualquer dádiva. Exemplo, uma criança. Você engravidou sua esposa? Coloca a mão lá na barriga. A criança, você não sabe nem ser homem, ser fêmea, ser macho. Não fez nem ultrassom ainda. Você coloca a mão e abençoa. Abençoado seja essa criança. Abençoado seja você, criancinha. Criancinha. Papai está ansioso para te receber. Mamãe está ansiosa. Vai ter o parto? Então, no momento que você engravidou, você já vai orar pelo parto. Tem mulher aqui que vão parir para o mês. Estou com a lista delas, né? É. Mas já estou orando. Por que orar só na hora? Por que orar só no momento? Ou por que orar só porque faltou algo? Ou seja, se você está em um estado e esse estado está tendo chuvas, agradeça a Deus e ore pelas próximas chuvas. Não precisa você enfrentar uma seca, como essa do Nordeste que nós estamos enfrentando, para depois você orar por chuvas. Antecipe-se e usando a oração, né? Não a você ficar ansioso, comendo as unhas, não. Mas de antemão, vá adiante do que você quer, abençoando. Se você vai em uma viagem, a viagem é quando? Hoje é domingo, amanhã, quarta-feira a viagem, pastor. Então vamos abençoando. Quando abençoado seja a minha viagem, vai dar tudo certo, vai ser uma benção. Eu vou e volto, levado e trazido pelo Espírito Santo. É. Experimenta fazer isso e você vai ver um caminho excelente. Não precisa você orar por saúde estando doente. Se está doente, vamos orar, não tem problema não. Mas o incentivo desta pregação hoje, rápida e direta, para você é, ore antecipado. Não é para você sofrer antecipado. Para você orar. Pastor, minha filha só tem dois anos, mas já estou orando pelo casamento dela. Pastor? Como é que pode? Meu filho só tem sete anos, eu vou orar pelo casamento dele? Sim. Vai dizer assim, ele vai arrumar uma esposa abençoada. Eu abençoo o meu filho. Com isso, você estará semeando no caminho dele e seus sementes que irão brotar quando o dia chegar. Então se você tem uma criança de cinco anos, abençoe a gravidez dela, abençoe o casamento. Pastor? Ela nem sonha. Ela não tirou nem as fraldas. Sim, mas quando ela virar moça, arrumar um rapaz e for casar, esta oração estará valendo. A oração não tem prazo de validade, não se estraga, não precisa colocar na geladeira, porque Deus guarda. E a oração também se acumula, onde Jesus diz, perseverai em oração. Perseverai em oração, orai sempre, sem cessar, orai e vigiai. A oração é uma comunicação muito importante com Deus. E às vezes, nós temos que orar muito, para que haja uma resposta, porque ela é acumulativa. Eu acho que o anjo olha lá, essa mulher orou para se casar quantas vezes? Ela orou 30 vezes. E aquela outra? 35. Ah, eles estão acumulando, eles estão anotando. Tudo que nós fazemos aqui na Terra é monitorado. Esse nome é um pouco difícil. Monitorado por Deus, por anjos. Então, sempre de olho em nós. Mas Deus não está de olho em você para te amaldiçoar, para te complicar. Não. Deus está de olho em você para te abençoar. Ele quer só uma desculpa para te abençoar. Algo que venha cumprir a lei, para ele soltar essa lei nas tuas mãos. Então, peça. Você que é jovem, peça e abençoe. Meu Deus, eu abençoo o meu casamento. Eu não sei nem se eu vou casar com o Siquinho, Jairzinho. Não sei não, viu? Mas eu abençoado seja o meu Deus. Ore e abençoe antecipadamente. Ore pela universidade dos seus filhos, mesmo que eles sejam crianças. Ore pela sua esposa, mesmo que ela não te dê trabalho nenhum e seja uma bênção. Para que ela continue sendo uma bênção. Eu vou repetir para ficar bem marcado na mente da gente. Preste atenção, bichinho. Olha, nós só costumamos orar por uma pessoa quando essa está com problema. Está errado. Devemos antecipar-nos e orar para que as pessoas boas continuem sendo boas. Para que as pessoas saudáveis continuem sendo saudáveis. Para as pessoas pacíficas continuar sendo pacíficas. Para uma situação boa, que está boa, continue sendo boa. O que acontece? Quando alguém diz, ei, ei, vem cá, chega, chega, chega. O Matuto gosta de chiar, né? Chegue! Vem cá, chega! Vamos orar para o Chiquinho. Chiquinho está com muito problema. Aí sim. Mas olha para o Chiquinho. Chiquinho está uma bênção, viu? E para que ele continue sendo uma bênção. Minha filha está tirando as melhores notas das universidades. Vamos orar para continuar tirando notas das universidades. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Continuará cuidando porque Deus é Deus. Jesus nos ama. Ele, na verdade, nem precisa, nem precisaria orar para ele saber do que nós precisamos. Porque ele sabe de tudo. Antes que nós, eita, é a matutez. Antes que nós pensamos, ele já sabe. Mas para que oração, pastor? Para que serve a oração? A oração serve para nós cumprirmos a lei. A lei da petição. Porque a justiça, ela só age mediante provocação. A lei é uma... A oração é uma lei provocativa. Você está provocando Deus. Catucando. Jesus, vem cá. Me ajuda, bichinho. Por favor. Vem. Ajuda eu. Ele vem e ajuda. Porque ele vai estar legalizado. Porque ele ajudaria Chiquinho e Toninho, não. Porque Chiquinho, a mulher dele ora para o Chiquinho. Ah, e Toninho. Nem ele ora, a minha mulher ora. Aí fica a lei, né? Favorece mais a quem busca. Então busque. Ore. Ore a Deus. Agora você pode fazer isso. Um tratamento alternativo. Antes que alguma coisa aconteça. Tem filhos? Então você ora pelos filhos. Senhor, livra do mal. Das ideologias do demônio. Em nome de Jesus. Ajuda meu filho. Ajuda minha filha. Parece que ninguém está ouvindo. Mas eu vou dizer um segredo para você. Jesus, está ouvindo. Secreto. E secretamente te abençoará. A Bíblia diz que ele ouve em secreto. E secretamente ele abençoa. Está ali na Bíblia. Deus não abençoa. Ei! Estou abençoando fulano, viu? Ei! Ei! Não. Deus tem um jeito dele. Que ele recebe a oração em secreto. E em secreto ele abençoa. De repente vem a bênção na mão da pessoa. Eita! A bênção vem de Toninho. Mas não, vem de Deus. Deus foi quem mandou. Então ore. Converse com Jesus. Aí o que você quiser, você conversa. Quiser que os seus filhos sejam a bênção. Aí você diz. Ó Jesusinho, vem cá. Abençoa meus filhinhos, por favor. Né? Abençoa. Né? Ó Jesus, minha mãe está doente. Cura ela. Tu também tivesse mãe. Ou, minha mãe está saudável. Mantenha a saúde dela, Senhor. Não precisa ela estar doente para você orar. Ore antes de adoecer. Ore antes de fazer o concurso, né? Ore antes de abrir um negócio. Sempre. Mas naquela oração informal. Ó amatíssimo Deus. Criador do céu e da terra. Supremo, uniciente, unipotente, unipotente. Não, acho que Jesus escuta também. Mas ele prefere aquela conversa. Ó Jesus, eu estou lascado. Ajuda eu. Eu estou na bênção, Jesus. Mas não deixa eu ficar lascado não, que é tão ruim. Viu, Jesus? Abençoa meu comércio. Abençoa minhas mesas. As comidas que eu boto nas mesas. E ele vai ouvir. Jesus não é formal, não. Né? Você já viu Jesus de gravata e paletó pregando na Galileia? Eu sou Jesus, gravata e paletó. Porque eu sou pentecostal. Mesmo de meio-dia, no sol do meio-dia, do domingo. Eu vou para a escola dominical de paletó. E a igreja não tem nem ar-condicionado, nem ventilador. E eu fico lá, que nem pano de cuscuz. Eu sou Jesusão. Não. Todo mundo usava vestido na época. A diferença era só a cor. E Jesus usava também. Se todo mundo usasse caça comprida, Jesus também usava. Então, antecipe-se na oração. Ore antes de acontecer. Para que aconteça. Ou ore antes de acontecer. Para que não aconteça. Ou seja, o que você quer? Pastor, eu estou começando um namoro com o rapaz. O rapaz já piscou um oi para mim. Eu pisquei um oi para ele. Ele piscou um oi para mim. Eu pisquei de novo. Está só no pisca-pisca. Então, você já vai orar pelo noivado. Já vai orar pelo casamento. Pelos filhos. É. Já, pastor? Ainda está no pisca-pisca. Sim. Mas desse pisca-pisca pode nascer um casamentão, hein? Pode. Então, essa é a mensagem que eu queria que todos os membros virtuais da nossa igreja online ouvissem. O mistério da oração antecipada. Como mãe ou pai, você pode antecipar. Meu Deus, abençoa a universidade dos meus filhos. Mas o menino ainda está na primeira série, no primeiro grau. Sim. Mas abençoa a universidade dos meus filhos. E abençoa ele lá na primeira série. Pastor, eu tenho a saúde de jumento. Eu não adoeço, não. Glória a Deus. Pai, ore, Senhor. Muito obrigado, porque eu tenho saúde. Não deixa eu ficar doente, não, viu, Senhor? Abençoa, continua abençoando a saúde de ferro. Não fala em doença, não. Fala só em saúde, tá? Você não deve falar naquilo que você não quer. Você deve falar naquilo que quer. Na oração, temos aí vários vídeos orientando você a orar, tá? Nesses vídeos, você vai encontrar conselhos como este. Orar por aquilo que você quer. E não por aquilo que você não quer. Se você não quer uma coisa, você ora por aquilo que você quer. O que você quer? Quero paz. Então, ore pela paz. Quero prosperidade. Põe, ore por prosperidade. Não vai orar pelas dívidas, não. Você vai orar por prosperidade. Vai evitar até o nome dívida. E vai nessa oração, falar só prosperidade. Coisa boa. Tá bom? Pode haver também uma declaração positiva. Acerca daquilo que irá vir. Ou seja, o cara tá noivo. Então, o cara começa a dizer... Eu abençoo minha noiva, Maria Chiquinha. Ela vai ser uma esposa muito boa. E eu vou lavar a égua. Lavar a égua aqui no Nordeste é se dar bem. Quando acaba de dizer, tô lavando a égua. É porque ele tá bem, né? Então, eu abençoo minha noiva. O nosso casamento. Ela vai gostar de mim demais, demais, demais mesmo. Né? E eu vou ser uma benção. E começa a profetizar. E a falar coisas que você quer. Orar por aquilo que nós queremos. Antecipadamente. É uma sabedoria de Deus. É. Pastor, eu não tenho nem namorado, pastor. Tô sozinha. Eu, inclusive, estão até me chamando de largatixa. Por quê? Porque eu tô subindo pelas paredes. Então, vamos orar. Eu abençoo meu namorado. Você pode fazer uma declaração positiva. Eu abençoo o Senhor, meu namorado. Eu não sei quem é. Não tem ninguém. Ninguém nem olhou pra mim. Mas eu abençoo. Eu não sei quem é meu namorado. Mas eu abençoo meu namorado. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo ele. Ele vai ser feliz. Eu vou ser uma benção pra ele. Ele vai ser uma benção pra mim. Nós vai se entender. É. Amém? Isso pode ser aplicado a tudo. A igreja. As pessoas não costumam orar pela igreja. Geralmente, as pessoas costumam pedir oração à igreja. Mas esquece que a igreja precisa de oração também. Nessas suas orações, se tiver um tempinho, por obzeque, ora por nós. Tá certo? Pastor Joilson, o ministério dele. Ora por nós. Deus abençoa e será abençoado. Amém? Mas você pode orar pela igreja. Orar pelo país, como a gente tava falando, né? Orar pelo país. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o país que você tiver. Deus abençoe a Alemanha, os Estados Unidos. Deus abençoe. Eu abençoo. Pastor, isso muda alguma coisa? Muda. A Bíblia diz que a oração do justo muito vale em seus efeitos. Deus vai ouvir. Não vai mudar por causa da sua força. Vai mudar pela força de Deus. Imagina uma criança que todo mundo amaldiçoa. Qual será o destino dessa criança? E imagine outra criança que todo mundo abençoa. Imagine o destino dessa criança. Então, assim, o Brasil, a igreja. Se todo mundo mete o cacete, sente a língua. Aí os demônios, é isso mesmo. Deixa com nós. Ora, Deus abençoe. Deus ilumine. Deus guie. Deus abençoe os governantes. Deus guie os governantes. Mas o que acontece hoje? Ladão, 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 ladão. Chiquinho vai entrar como presidente. Ladão. Antônio, ladão. Fulano, ladão. Todo mundo é ladão? É ladão E não presta a safada, a sem vergonha Como é que a gente quer ter um país bom, hein? Não, entenda Eu não estou defendendo a santidade de ninguém, não Estou defendendo o seguinte Se tudo, todo brasileiro Amaldiçoar o Brasil, como é que o Brasil vai sair Do buraco? Chegou a hora de abençoar Aí lá vai o trabalho, o seu carro Abençoe o seu carro Pastor, mas ele está com um probleminha Aqui de suspensão Conserta, rapaz, a lei da manutenção Conserta, mas nem por isso Ele deixa de ser benção, abençoado seja o seu carro Abençoado seja o meu carro E olha, existe isso Para o bem e para o mal Eu já vi gente amaldiçoar o carro E esse carro presta Isso é uma merda, não presta nada Isso é uma porcaria Aí o cara faltou freio Passou por 100 carros E acertou no dela Foi perca total É, o cara Um carro carregado de frutas Aí O carro Soltou o freio O cara saiu correndo atrás E o carro saiu escolhendo, né Esse, esse Mamãe mandou escolher Esse daqui Mas como aquele foi amaldiçoado Eu escolho aquele Da ali Bum Acabou E o dono até hoje não recebeu O cara disse Não, deixa comigo Eu vou vender minhas frutas Me dá o telefone aí Me dá o telefone Tome Esse telefone mesmo aqui É, é Não se preocupe Não, que eu li Faz o que? Uns 10 anos isso já Ou mais Não Entre 10 e 8 Acabou-se Então se tudo que você tiver Abençoado Abençoado será Se tudo que você tiver Hum Hum Será Então abençoe Ore antes Ore abençoando sua saúde Quando ela estiver boa Ore abençoando suas finanças Pastor, estou ganhando dinheirinho aqui Vou até mandar o dízimo para o senhor Ajudar na construção aí do Nordeste Sim Mande mesmo Em nome de Jesus E abençoe Ah, está abençoado, pastor Está abençoado Agora abençoe Não conta para os outros não Viu? Por causa da inveja Então abençoe Abençoe as coisas Antes de dar problema Para que não dê Ore Profetize Declarações positivas Pastor Essas declarações Positivas Não é coisa do cão não Dos infernos É nada, rapaz Coisa dos infernos É declaração negativa Negração positiva É de Deus Não é porque Essas novas eras As novas eras Esse é o que lá Do arco-íris celeste Não sei de onde Da baixa da régua Eu não quero saber A declaração positiva existe Palavras de Deus Você pode ler a Bíblia Você pode orar a Bíblia Pode chegar dentro do seu comércio E dizer Eu vim para que tenhais vida E vida com abundância Viu comércio? Jesus veio para você ser cheio Venham fregueses Venham Chama E vem Eu conheço Vários empresários Que fizeram essa prática Inclusive incentivados Por mim Estão muito bem Obrigado Deus nos abençoe Faça isso Né Agora Como eu falei A nossa cultura Ela procura tratar doença E até às vezes Tratar defuntos Mas Deveríamos tratar Pessoa boa Para não ficar doentes Mas na nossa cultura Às vezes preferimos Tratar doentes E defuntos Mas não tratamos Antes de acontecer Pastor Eu vivo há 20 anos 20 anos com esse homem Sim Durante os 20 anos Você já fez uma campanha de oração Pelo seu esposo Não Pastor Ele nunca deu problema Você só vai fazer uma campanha de oração Pelo seu esposo Se der problema Não Faça antes Pastor Meu esposo está uma benção Vou fazer essa campanha de oração Para abençoar ele Eu abençoo Meu esposo Cheirinho De vez em quando E uma benção Eu abençoo E assim Se fortalecerá O relacionamento E o casamento Vamos Aprender Essa prática Essa tática De orarmos Antes Orarmos Quando as coisas Estiverem boas Para que continue Boa Né Meu filho É uma benção Pastor Não está dando trabalho Nenhum Então ore por ele Pastor Mas para que orar Não está dando trabalho Você só ora se der Não Você vai orar Para ele não dar Vamos antecipar Vamos Olha eu quero que você Eu quero chamar você Para experimentar esse método O que você tem de bom hoje Pastor Eu tenho minha saúde E a saúde é de ferro Vamos orar Senhor Muito obrigado pela saúde Senhor Que ela continue assim Em nome de Jesus Que minha saúde seja Fortificada Protegida Todos os dias Amém 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 E amém Né Então Faça as coisas antecipadas Orando Antecipadamente Vai fazer uma viagem Não ore no dia Não Não é para você ficar falando Para ninguém não Escuta o que eu estou falando É para falar para Jesus Então você vai viajar quando? Pastor Eu vou viajar Sexta-feira Então pronto Está na segunda? Deus abençoe a minha viagem Sexta-feira Me leva e me traz Na paz Carro seja abençoado Pista seja abençoada É Iluminado Livra dos meus caminhos Todo doido Bêbado Maluco Em nome de Jesus Aí amanhã ora um pouquinho Depois de amanhã ora um pouquinho Mas chega na sexta Meu amigo Se você esquecer de orar Já tem oração no gatilho Já Acumulado na poupança dos céus Finanças Do mesmo jeito Amor Do mesmo jeito Proteção Do mesmo jeito Tudo Você pode Orar antes Para que o mal Não aconteça E que o bem Permaneça Fica essa mensagem direta E abençoada Para você De antemão Antecipadamente Eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo De Deus Você pode dizer amém Pelo zap? Amém E amém Glória a Deus Vamos orar Antecipadamente Para que o bem Que está Continue E que o mal Que porventura rodeie E que o bem Deixem Deixem Obrigado.